Fala galera, aqui é mais um vídeo de Youtuber Plantas, vamos começar as galinhas como sempre. Bom galera, hoje eu fiz uma colheita aqui de batata, vocês podem ver que já deu uma preparada na terra, as batatas aqui, deu bastante, tem grande também, diversos, grandes, menores, vendo? Bom galera, eu vou ensinar vocês como tirar mudas da rama, correto? A gente também pode estar usando alguns pedacinhos de batata também. Desculpa aí, esse aqui é um pedaço muito bom, está vendo? Ele já tem o início aqui de batata, as raízes estão fortes, ainda tem ramo, aqui também a gente tem uma selecionada aqui também, com bastante raízes, está vendo? Essas raízes são as batatas futuras, correto? A gente também vamos pegar aqui algumas que já tem a batata, está vendo aqui? Essa aqui também a gente vai estar plantando também, essa aqui vai ficar mais top, vai crescer. Por que que mais top? Se você plantar uma desse tamanho assim, ela vai crescer um pouco, correto? Só que depois, ela vai dar sustentação para mais, que são as maiores, essas aqui, está vendo? Essas aqui são as maiores que estavam bem perto do pé. As outras menores são dos ramos, que vai para o lado e para o outro, correto? Então, nós vamos selecionar essas aqui, correto? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no meio, essa aqui também, como vocês podem ver, tem bastante bruto saindo, então não compensa, também o tamanho dela não compensa a gente estar usando ela como alimentação. Vamos plantar ela também, vamos aqui tirar algumas aqui do ramo, Vamos ver aqui qual, vendo? Mutoeira de ramos aqui, esse aqui está bom, a gente vai pegar esse também, deixar aqui em cima, a gente vai fazer um corte neles, vamos ver outros aqui. É importante a gente escolher um ramo mais grosso, que ele tem mais potencial. Vocês podem ver aí, um ramo grande.